Eu tô só esperando tu notar que tu não ligou a moto É isso aí, bando de puto. Começando mais o motovlog. Hoje é dia de fazer o bem sem olhar aqui, vamos dar um pulo em Francisco Beltrão, pegar uma estradinha, uns 80km, que é meu parceiro, Vitor Gabriel Fortes, ali na frente, vamos pegar a estrada, porque hoje tem um evento beneficente dos insano, evento beneficente hoje, entrada ou um garzalho ou um quilo de alimento não perecível. Tamo no meio do inverno, frio pra caramba, vamos ajudar a galera que não tem, infelizmente não tem o que a gente tem, cara. Bom, mas ele colocou esses pisca novo na moto, não dá pra enxergar porra nenhuma. Porra, mas ele tem que calibrar esse pneu, cara. Eu vou avisar ele pra calibrar essa bosta. Coloca por dentro aqui dos raios, passa pra cá. E agora é herde. Tem que ter o segundo grau muito bem feito. Eu falei 17 livra? Eu falei que essa p*** tava descalibrada. E agora eu vou pegar a estrada, porque essa é a parte boa. Na estrada todo mundo é mais feliz. Cada pouco colocando, mão pra trás, ver se não perdi nada. Olha a p*** da BR. Essa é famosa. Dessa vez eu vou colocar lá no vídeo. Dessa vez eu vou colocar. Olha a p*** de rio cortando... Cortando faixa. Caminhoneiro filhado. Uma boa mãe que o criou muito bem. Ah, eu acho que tem blitz ali na frente. Por isso que o cara deu sinal. Dá até ref também. Vamos ver. Ah, é do exército. Apesar de que coisa tem que ver comigo. Sou inocente. Não te mete na minha vida, que não me meto na tua. Olha que cena bonita. Essa aqui vai ser a thumb do vídeo. A última vez que eu viajei com o Fortes pra Beltrão, ele tava sem o abafador no escapamento. Eu mantinha a mais ou menos uns 50 metros de distância dele. Olha o guleta esportiva. Aí, ó, até o cara da esportiva cumprimento. Os caras das BMW não. Olha que bonita a sombra. Eu acho que essa imagem vai virar... Essa imagem vai virar capa de alguma coisa minha. Ou no Facebook, ou no Instagram. Instagram não tem capa, né? Mas pelo menos vai ter uma foto dessas. Eu acho que vai ser bonita, hein? Ah, querendo ou não, enrolado de cabo? Tu sabe que eu posso contigo. Sol na cara, sol na cara! É a cidade dos caramolas. Eita! Tá pegando fogo, bicho! Puta vida! E agora é pra desligar essa merda, hein, meu? Não, é que isso aí vai só ter sacado. Eu só quis parar pra ver se tava tudo amarrado ainda. O engraçado deve ver a galera passando e vendo a automota assim, achando... Tá pegando fogo essa merda! Bora lá, tá tudo amarrado. Agora começa uma sessãozinha legal de curvas. Deitando pra caralho! Porra, olha quanto que inclina! Ficou legal fazer curva com esquidão novo. Essa curvinha é legal de fazer. Raspando a pedaleira! Essa é a vantagem de estar de moto. Tu não fica preso atrás de caminhão. Mas é, os caminhoneiros parados na zona! Qual é a taxista? Grande cidade de marmeleiro. Nunca parei aqui, só de passagem. Nunca parei nessa cidade. Eu acho que o marmeleiro, na real, serve mais pra uma passagem pra Beltrano do que pra qualquer outra coisa. É lá no centro de eventos! Nunca parei lá no centro de eventos! Não vai deixar de frente para um momento! É lá no centro de eventos! Tá tendo que ser um prazer. Que não preocupe lá no centro de eventos! É lá no centro de eventos! É lá no centro de eventos! O que aconteceu? Aconteceu que eu quis parar pra ver essas estrelas no meio da BR aqui, com fiozão, e é gostoso às vezes, essas aventuras, tá ligado? E por que tu tá com um litro de gasolina na mão? Não, é Guaraná. É Guaraná? É Coca Guaraná. Então toma uma gola aí do Guaraná. Não, não, vou guardar pra depois. Você vai guardar dentro do tanque pra depois, né? Mas claro. Vagabundo, não sabe? Pera aí, deixa eu vir aqui e iluminar direito. Pronto. Agora volto que essa mãozinha maquia uma dama. Até marmeleiro pra gente abastecer. Um frio no cão! E o Fortes aqui de novo ficando sem gasolina na estrada. Se fosse só uma vez era aceitável. Depois eu vou fazer outro vídeo contando o porquê. Aham, quero ver então. Vamos ver. Rapaziada. Eu vou terminar. Um vídeo assim. Assim terminou o vídeo. Mais um vídeo. Assim terminou mais um vídeo do canal. Já era, galera. Dá um tchau aí. Abraço! Muito bom! Tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma